youtube.com barra WTS Sunday Night PPV e não se esqueçam, muito importante porque há bocadinho falei aqui do FAC, uma iniciativa nacional, nacional é também a Shana, é verdade, antiga lutadora do WP, ela que está a concorrer ao TNA Gut Check, nada a ver com o W eu sei, mas é nacional, portanto isto toca-nos pertinho aqui do coração, vocês vão lá vão aqui ao Facebook da Shana facebook.com barra Perfect Athlete Shana e votem votem aqui no TNA Gut Check Challenge porque é uma oportunidade de não só a Shana ver realizado o seu sonho de ir como wrestler para uma empresa verdadeiramente internacional, como também de termos o nosso país num panorama internacional, eu acho que isto é muito bom e acho que Bruno é louvável haver esta oportunidade que estão a dar aos novos atletas de todo o mundo e eu acho que isto é uma coisa muito, muito boa. Em todo o mundo temos vários talentos, portanto às vezes não é escondido mas é afastado infelizmente o resto não é tão conhecido e não há o tão chamativo e levar um lutador para uma empresa dita grande e internacional onde passa os espetáculos de todo o mundo e é de facto é louvável portanto votem votem, façam aquilo que o Bruno estava a dizer façam aquilo que eu vos recomendo porque eu já vi a Shana lutar a Shana luta lindamente tem, olha eu acho que o Nick que ela inventou para ela é mesmo o perfeito Portugal's Perfect Athlete uma excelente atleta muito carisma muito bonita tem um full package para vingar na promoção qualquer ela que seja nacional ou internacional vocês façam-se o favor vão lá votem nela votem o quanto antes porque a competição está quase a acabar não tarde vão ser operados os finalistas e portanto façam isso